Vamos lá né, salve salve rapaziada, eu sou o Alemão, estamos de volta aqui no My Summer Car, esse jogo maravilhoso e rapaziada é o seguinte né mano, vamos ligar aqui nossa Hydro já para matar todas as necessidades básicas, esse é o jogo My Summer Car rapaziada e ó, acabei de receber uma ligação frenética da hora, do cara falando para mim que chegou na minha, que chegou na a placa de vídeo velho, então é, amanhã eu vou estar lá pelo centro, lá de manhã né velho, você que estiver só, você que fica aí no Face aí, deixa eu parar o banho aqui, você que tem a gente aí no Facebook aí, não tem, se você estiver lá no centro, se você quiser dar um oi, quiser trocar uma ideia pá, me adiciona aí, vou desligar isso aqui velho, eu estou esperando o tempo ligar mano, que é o seguinte, é, eu já fiz aqui em off né, eu já fui lá levar o, o envelopezinho, então para concluir o raciocínio, amanhã eu vou estar lá pelo centro né mas, aí caso vocês queiram, é, vou botar o papo em dia e tal, me chama no Facebook, eu vou estar com, vou estar sempre alerta no Face aí, ou me chama hoje né mano, me chama hoje mesmo, dá para combinar, eu falo onde eu vou estar exatamente, porque o, a loja que chegou né, foi outra loja que chegou, o, o, a, no caso né, é o, é a mesma loja, porém é outro número, é outro lugar né, é ali, é ali na Santa Efigênia também, mas, é outro lugar, não é naquele, não é naquele lugar, deixa eu jogar essa bituca fora aqui ó, vou jogar bituca fora, ele, ele me deu logo uma mãozada na, ele já bati logo com a mão na testa, se liga, pronto, e aquilo né velho, então é, ele me ligou, falou, falou para mim ir para outra loja, então eu vou estar, eu vou estar me direcionando para esta outra loja, lá do centro, tá, e é aquilo né, vamos que vamos, o, eu fiz o pedido aí dos móveis, porém, é um pau e seiscentos né, um pau seiscentos e pouco, dos móveis, e nós não temos esse dinheiro, então o que que eu vou fazer né, eu vou pegar a vanzoca, vou lá na oficina né, que no caso é a nossa casa antiga, e, vamos, deixa eu me ajeitar direito aqui, senão ele fica tortão velho, já viu né, ó, tá bom aqui não, vamos bem no meio aí, então é aquilo né mano, se a gente aí, a gente consegue tá indo, é, tá melhorando aí, tá trazendo conteúdos diferenciados, porém amanhã eu vou ficar uma cota lá velho, até o, até esse computador ficar powerpunk mesmo né, punk rock, até eu chegar nos duzentos fps eu não saio de lá, então, vai vir muita coisa boa, vai vir muita coisa legal aí né, e ó, vocês não me falaram da câmera velho, a câmera tá aí, eu deixei agora, eu mudei de novo, eu quero que vocês me falem mano, ai, nossa, passei direto, eu quero que vocês falem para mim, que é melhor né, qual posição é melhor da câmera, parece que o volante ficou estranho de novo mano, ó, você joga ele e não vira, então, se vocês me falem, é, qual posição que vocês curtem mais aí, se é para ver o volante né mano, se quer outra câmera, me fala aí hoje, me fala hoje agora, no vídeo da noite, se vocês querem uma câmera para o volante, uma câmera para o, para essa cara né, com essa cara de bolo, fofo, zoada, né, como diz o Levi né, fofo, é, vocês me falam que vocês querem a, 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 mais uma câmera né, vocês me falam mano, eu acho que mais uma câmera vai atrapalhar aí a visibilidade do jogo, mas até aí dá para, dá para por aí, mais pequenininha, então, vocês me falam o que vocês querem, aproveita, porque amanhã eu estou indo atrás disso aí, amanhã que eu vou resolver, beleza, eu vou dar uma passada pelo meio aqui, ó, sem bater na casa né mano, ó, aquela finosa, o pessoal fala que eu sou muito bruto com a van né mano, ó, uh, uh, bilu, 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 mano, a van é lindo velho, os caras capotam ela, não é porque ela está alta né mano, tá ligado, aqui ó, a gente mantém o controle, viu que vai capotar mano, já joga para o outro lado, tem que ter reflexo brother, eu tenho reflexo mano, aqui não tem muito o que fazer, se você não diminui ó, aqui você passa direto da ponte mano, então a gente vem tirando mais uma finosa da casa aqui ó, e entra, estou acelerado porque eu quero pegar o caminhão e pegar um carro no celeiro né, e aí do carro do celeiro a gente vai para o mecânico, vende esse carro de celeiro aí, e aí eu completo a grana para estar pagando os móveis, porque as casas do Bahia aí cobrou um pau 300, é um pós 600, então acredito eu que o Fleretari dê numa carcaça aí, eu já sei até onde tem uma, é uma pertinho do mecânico né, o Fleretari, ele compra a carcaça de carro velho né, então chegando lá, nossa eu levantei até o fone, então chegando lá eu acredito que ele me pague bem, deixa eu ver que horas são velho, é não vai dar tempo de fazer isso agora, agora eu vou dar uma relaxada aqui, e aí voltamos no dia seguinte com a continuação, bom, como o dia não virou, vocês podem ver, porém dá para dormir no caminhão, o que eu pensei velho, eu vou pegar a marreta né, e bora lá né mano, a gente dorme no caminhão, espera o mecânico abrir já com o carro no, com o carro no, deixa eu virar a chave dele aqui já, para já esquentar uns, os fios, porque o carro está, o caminhão está desligado, mano eu preciso vir aqui e terminar de fazer o Kiu Jiu velho, quando eu for arrotar mano, eu vou tomar uma cerveja, aí eu arroto de verdade na vida real, para vocês acharem que é no jogo, porque mano, fica feio arrotar no vídeo né velho, então, a gente dá aquela virada aqui ó, toma aquela cerveja de futebol, é isso né, vamos que vamos, bora lá, bom estamos chegando no, na entradinha aqui velho, agora eu não sei, se eu faço uma focinha, ou, né, se eu, se eu entrego lá o, o bando e logo, se eu entrego lá a carcaça para o, para o flertário, eu acho rapaziada, que eu mudei de ideia, eu vou fazer o seguinte mano, eu vou fazer a foça, é mais rápido, mas eu mostro para vocês, onde tem o carro aí, o carro de celeiro, caso vocês queiram fazer um, eu mostro para vocês, onde tem né mano, uma acelerada aqui, porque o personagem está com sede mano, então eu vou acelerar o processo aqui ó, por isso que eu estou andando meio rápido com o caminhão, mas eu faço isso, você pode morrer né mano, aqui é o cara que ó, o cara das madeiras né velho, ou faça também né mano, para mim é diferente, é só uma dica né mano, quem sair da pista de preferência, puto trem velho, ai, freca, 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 mano, não passava uma agulha agora velho, bom rapaz, já estamos chegando aqui no celeiro né, como eu falei, o celeiro é esse aí ó, dá para ver que o carro está lá dentro já né, então, a gente consegue derrubar a porta sem a marreta né mano, dá para ver que o carro está aí dentro né, então, vamos ver aqui ó, não dá, vamos no J né mano, aí ó, com o J a gente já, dá uma rebolada aqui ó, dá uma rebolecha né, joga a porta para lá, joga a porta para cá, a porta já cai né mano, vamos ver se ele vai precisar né, está de boa, então a gente vem aqui, põe o guinche, a corda do guinche, virou uma âncora né velho, porém, é daquele jeito né rapaziada, para voltar já é mais, já é mais sinistro, mas vale a pena, parece, para falar a verdade mesmo, é porque eu estou parecendo no cantinho do vídeo né mano, aí se não vocês iam ver, que eu nunca fiz, aí eu acho que dá desbloqueio da Steam né, aí sim desbloqueio alguma coisa, deixa eu colocar no low aqui, e aí estamos levando, vamos que vamos né mano, saindo lá, está indo bonitinho ó, o certo, o certo mesmo, o ideal, era estar com ele bem coladinho né velho, para não ter esse problema, de dar umas esparradas puladas, mas a gente vai aqui no, vai de olho aqui no, o espelhinho, porque acho que na hora da ponte ali, vai dar ruim né, mas tudo bem, vamos que vamos, vamos dar uma aceleradinha, se travar também né, vamos parar lá na casa do chapéu, o que está vindo né, para ajudar um pouco, não, morreu, para ajudar um pouquinho né, ainda vem os dois mano, acho melhor pôr o cinco, se bem que eu ainda não falei do RT velho, então, vamos só pôr o cinturão, a gente não vai morrer né mano, o RT prometeu aí, que ele não está mais zicando a gente, a gente perdeu a carcaça não né, a carcaça está ali, que susto velho, espera aí que eu vou ver o cachorro, e a gente já volta, bom, aqui é uma parte bem crítica né rapaziada, é que aqui ó, é a parte das curvinhas, então mano, você vem ó, você fica ligeiro, para você não jogar a carcaça né, no muro, toda vez que eu estou ligando o gravador, ele desce LED, o FPS cai bastante rapaziada, normal, então é o seguinte né mano, chegou aqui ó, sempre de olho ali atrás, pode ver que o carro está, está com o que rebola, para lá, rebola para cá velho, esse penhasco aí, não era para estar assim né, está assim por causa da vegetação, e aqui mano, chegando a pontezinha, é na pura sorte né velho, não deixa o giro do caminhão, ficar muito alto, porque senão ele morre velho, agora com a atualização aí, ficou bem realista, o giro ficou muito alto, você tenta pegar embalo, nas subidas né, o caminhão está leve, porém está puxando, uma carcaça aí, então está cruel né velho, joga a segundinha, viu que não vai aguentar, vai na primeira mesmo, se não para, joga a reduzida, e aí na reduzida, vocês voem entendeu, chama na reduzida, não sei qual botão que vocês usam, mas chama na reduzida, que na alta ele não vai, aí já pode ser uma pauta de novo, e vamos que vamos, estou agilizando mais rápido, para esse vídeo não ficar muito longo, rapaziada, então, eu estou ligado, que muita gente aí não tem, não tem como ficar assistindo, eu sei que a gente passou ali no, a casa mal assombrada, aí já, estamos chegando, a gente passou ali no carro, eu já vi que o pneu, está com o pneu de, dos pneus que a gente pediu, que a gente pediu no Satsuma, né, a gente já vai pegar ele, né, velho, e depois a gente vem e recebe do, do flerta, né, mano, mas quer dar sorte, velho, olha aí, passou, 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 velho, nossa, passou que passou, bugando tudo lá atrás, vamos ver como é que ela chegou, né, mano, estou olhando para a carcaça, esqueci do caminhão, mas tá bom, tá bom, tá bom, calma, você não dá com a carcaça no Satsuma, né, porque eu, provavelmente, o seu Satsuma esteja como o meu, inteiraço, né, velho, então, eu venho aqui, fica de olho aqui, onde você está passando, bom, não vai dar para ver, mas a carcaça ficou no lugar bom, eu acho, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, voltamos, oito horas certinho, vamos lá, vamos ver como é que recebe, né, vamos ver como é que ele paga esse, esse negócio, vamos descobrir agora, rapaziada, vamos descobrir agora, né, mano, ó, ae, ó, o dinheiro está aqui na mesa, oura, quatro pau e meio, velho, ah, obrigado de nada, eu que agradeço, né, quatro pau e meio, rapaziada, recebemos, então, eu vou fazer o seguinte, né, esse vídeo agora, eu vou postar agora à tarde, vou dar uma esquentadinha aqui no, no nosso ferro velho, né, nosso Satsuma, vamos ver se ele não mexeu na parte, de, nossa, velho, engatei o carro, mano, em vez do, é velho, em vez do, o meu gravador, velho, ele não está funcionando aqui na tela, ele não está me mostrando, nem FPS, nem nada, tudo que está dando vários lags, tem hora que ele está gravando, tem hora que não, velho, vamos ver se já, o afogador, acredito que ele não tenha mexido na regulagem, né, o de quarto, é 13 e 8, está um pouquinho alto, está um pouquinho acima do, do que é para ser, né, mas está bom, uma vozinha da tiazinha, está na frente, ó, a outra passagem é meio perigosa, né, mano, puta, comando, rapaziada, vou passar daquele jeito, vem buscar, né, mano, tudo está de sul, mano, para pagar a multa, para esses bans, aí, para pagar nada, né, mano, a última vez, a última vez, o o o o o a, o o o o o, o o o o o o, sinó gatsú, oi, Não batemos É o que importa Na terra Até esse pneu Não vira não Só patina Os policiais devem estar chegando Ele está vindo aí Chegar nossas rodas Porque eu não peguei da outra vez Acredito eu Que eles não vão entrar aqui Certo? Bom Só acredito É legal Nossa Devemos uma patinada aí Que foi linda agora Você é louco É uma saída da pista ali Que é o puta de um erro besta Mas tá bom Tá valendo Legal que eles corrigiram Esse bug aí Que o carro Que você sentava O carro ficava de lado É legal Aparar negativo Brum, 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 brum. Usar uma bocadinha nos doida, né, mano? Rapaziada, é o seguinte As coisas não chegaram Acabei de salvar aqui, vim olhar As coisas não chegaram, não sei se bugou Eu vou levar o sábio de cima pra casa, né? E a gente espera lá as coisas chegarem A polícia entra atrás da gente, né, mano? Capaz que eles estejam, né? Eu não sei se pegou a gravação Porque o meu gravador tá zoado Mas como amanhã eu vou trocar o computador de novo Então, velho, eu não vou arrumar isso hoje Tomara que tenha pego, né, a nossa fuga aí Mas o gravador tá zoado, velho Tem hora que ele tá gravando Eu só sei que tá gravando porque a luz da câmera acende, mano A Logitech tem uma luzinha Ela acende, entendeu? Mas eu só sei que tá salvando através dela Porque eu sei do que que tá gravando Porque pra mim é FPS Não tá aparecendo nada, velho Deu um bug aqui Mas não vamos resolver isso hoje, né? Amanhã não tá trocando de computador de novo Amanhã a gente olha isso É, a cartinha saiu Mano, bugou o negócio Tá difícil, viu, velho Essa casa aqui não tá fácil não, bro Tá complicado, mano Complicados Vamos deixar tudo aí Tomara que a cartinha chegue, né, mano Feleu de rua, né Tem que tomar aquele cuidado a mais aqui com o Satsuma Porém, ele escorrega mesmo, velho É polícia não, né Ele escorrega mesmo, puta E eu esqueci da... De novo esqueci da sede, velho Olha Você brega, parece sabão, velho O cortinho de giro é gostoso, né, mano Sobe o giro pra reduzir Puta, velho Começou os lags, ó Tá bom Amanhã a gente resolve isso, rapaziada Amanhã temos placas de vídeo, né, mano E esses lags aí acabaram, velho Nunca mais, você é louco E aí A gente acontece A gente está Com uma E aí Uma A gente vai A gente vai Tentando A gente vai 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 Os dois não vão querer correr, eu acho, né? Eu acho. Eu acho que você tem uma casa. E aí Agora os caras vão sem oscar ali, ó. Meu Deus, o que você tá fazendo, bro? Bom, um se enroscou, né? Vamos atrás do outro. Nossa, o jogo tá dando muito lag, velho. Eu acho que é por causa do gravador. Vamos ver como é que o Sato Chuma tá ficando, né? Olha, o volante você vira inteiro. Vamos descobrir agora na prática como o Sato Chuma tá ficando. Esse louco não bater, né, no caminho, velho. Não via o busão, não via alguém aí acabar com a agir. Vou um pouco quieto porque com o barulho do carro, né, fica ruim o barulho do áudio, né, rapaziada? Então a distanciazinha dele é aqui porque ele joga pra cima mesmo, né? E vamos que vamos. Vamos ver se esse rachinha sai hoje, né, velho. Ficou de 5 minutos. Vamos ligar o nítio? Vamos ver qual que é, né? É, o jogo tá com bastante lag, mas... Eu acho que não vai dar pros caras, não, velho. Já não deu, né? O melhor não é que eu acho que não vai dar, não. Já não deu, né? A gente faz uma curva no talo, né, que dá pra fazer mesmo, senão. A tia 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 do Hot-Dose. Bora pegar aquele retão maroto pra ver qual é do carro, né, se esse litro resolve alguma coisa mesmo. Eu acho que essa regulagem aí não é pra nem tudo, mano. Mas... Enquanto não chegam os móveis, né? Enquanto não chegam os móveis, né? Enquanto não chegam os móveis, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O carro tá esquentando. A regulagem dele não está pra nitro não meu rapaziada, acredito eu que esteja pra 100 litros, vamos ver qual que é, qualquer coisa eu já paro na cidade e já arrumo, mas pelo jeito aí a gente tá pra andar 100 litros né. É a bateria solta! Não estou né, daquele jeito né mano. Agora não tem o que fazer, não tem põe de correr né, pior que eu preciso pagar os móveis. Só vou fazer o que né, tem que vir aí trocar ideia, aí é isso meu guardo, como é que fica né mano. Eu não vou pagar essa multa não mano. 26 contas, não tem dinheiro velho, brincando. Valeu, obrigado hein. Mais uma vez né, só pra te trollar um pouquinho aqui, dá uns pulinhos em cima do seu carro. Olha o doido. Mano. É rapaziada, a bruxa tá solta velho. Não sei porque a gente se perdeu né velho, mas tá valendo mano. Vamos que vamos. Eu vou arrumar o carro aqui e daqui a pouco a gente volta velho. Vou esperar lá os nossos negócios chegarem. Bom rapaziada, é isso, chegamos em casa né mano, chegamos aí, sãos e salvos. Vamos fechar nosso portão né, pro cachorro não fugir. E a hora daqueles salves marotos né, da galera aí que acompanhou a gente mano. Então, bora lá, deixa eu só colocar essas rodas aqui e deixar na visão do Satsuma né, no Suminha, Suminha ficou destruído velho. Acabamos com o calde novo, mas tá bom né. Vamos ver aqui pros salves, salves. Pro Emerson né, que ó, sempre tá no ponto dado, no topo da lista. Obrigado Emerson né, sem palavras, de coração. Meu, obrigado pelo carinho. Pro Vinny Play, Vinny Play, tamo junto irmão. Né, olha o que eu te mandei no Discord, vou olhar agora né. Pro Dernilson Souza, que o canal tá muito massa, tamo junto mano. Obrigado velho, agradece né. Pra tá né, minha esposa. Meu, é, primeira, ela é céu, ela é troll rapaziada, porque ela fica ali ó mano. Então ó, fica ligeira aí que ela é troll velho, tá ligado? Ó, ó. Robner Marx né, ó, os vídeos são top. Obrigado Robner, obrigado mesmo né. Pro Welly, né, volta a câmera porque tava melhor. Já voltei velho, também achei, achei que tava muito estranho, mas já voltamos Welly. Tamo junto velho, obrigado. Samuel Max, Samuel Max, melhor canal é do alemão. Beijo na bunda, beijo na bunda é fã. Beijo na bunda Samuel, obrigado velho. Pro RT, RT, me passa seu e-mail, vou te mandar o save agora. Porque é o seguinte, eu não vou nem compactar porque eu tô indo trocar o computador amanhã. Pro Rafael, não, pro extremo né, grande subida do canal. Tá crescendo muito mesmo, eu tô desacreditado velho. Do nada o negócio sobe né. Drigame, Drigame. Valeu pelo salve, é nóis. Como faço pra falar contigo. Ó, o pessoal que quer falar comigo de games e pá. É, me adicionaram no Face. É, eu adiciono todo mundo velho. É game pra mim, ó, eu tô adicionando. E pro LH Tutor né, aquele salve também. Chave demais moleque, é isso mesmo. Obrigado, obrigado. Eu fui. Eu fui. Eu fui.